Você é livre, às vezes não concordo com a opinião da maioria também, mas respeito, aceito e seguimos as regras. Se a maioria escolheu, se será, não é isso? A conta do trouxa é essa, né? A maioria manda, se eles escolhem, eles mandam. Nós que não concordamos, ou vamos junto, ou a gente vira coisa, virando ponto, tem que correr junto. O barco é esse, o comandante não é mais meu comandante, é dos caras, mas se afundar eu vou junto, vamos junto então. Agora já está errado o babuio, de repente o comandante é o mais corrupto, foi pego com a mão na cumbuca, malandro. Entendeu? Tcham, flash, foi pego, perdeu. Foi pego, malandro, o jogo é esse, caralho. Pã! Se um dos nossos é pego, fumando um Nubanko com baseadão desse tamanho, e implantar o policial mal-humorado, que nem torce. Tem uns que até pede pra dar um tapa, e sai fora. Outros vai, te atrasa, te forja um doze. É a vida, você sabe, você luta pela vida, você vive na selva. Vivemos? Pra quem vive, pra quem não vive, vai ouvindo os rap aí. Pra quem vive, pra quem vive já sabe, o combral faro não é novidade, malandro. É batida e rima, não é mais novidade. Por isso que também precisei mudar minhas rimas. Porque muita coisa já não é novidade, já é orelhada. Eu não quero dar orelhada. O papo tem que ser reto, o tempo urge. Precisamos de mudar, se o comandante foi pego com a mão na cumbuca, flash, tcham! 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 Tcham!